Palavras não bastam Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Que entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você Quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu monto ao lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, espelho, telefone na mão O tanto que eu te queria, o resto nunca bastava E essa proximidade não dava Me pedi no que era real, e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixe o cabelo crescer E te pedi uma linda história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Com tantos segredos, que já não eram só meus E mais de um velho diário, que nunca me penteceu Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu monto ao lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, espelho, telefone na mão E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu monto ao lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, espelho e telefone na minha mão Na minha mão E aí, Mel, muito bom Que legal Parabéns, Mel Parabéns, viu? Cantou lindo, viu? Parabéns